Olá, alunos! Vamos para mais uma semana. Antes de fazer a atividade, eu estou recomendando que vocês assistam o vídeo relacionado ao conteúdo da atividade no YouTube. O link está junto com as informações da atividade. No exercício número 1, nós temos Draw a line matching the words to the pictures. Vocês vão desenhar uma linha, fazer uma linha ligando a figura ao nome dessa figura. Lembrando que nós estamos nessa atividade trabalhando o vocabulário de clothes. Então nós temos Dress, hat, shoes, socks, gloves, coat, shirt, pants. Esse é o vocabulário inicial. Depois, no exercício número 2, vocês vão ter que encontrar essas palavras que estão relacionadas a esse vocabulário de clothes, nesse caso a palavra que tem embaixo. E o último exercício, vocês vão desenhar a roupa ou as roupas favoritas de vocês. Draw your favorite clothes. Então, por exemplo, qual roupa que você gosta de sair? Qual roupa que você gosta de ir numa festa? Qual a sua roupa favorita para o dia a dia? Você que escolhe. Ok? That's all for now. Goodbye. See you. Bye. 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 O que é isso?